E aí, mano, tá preso, deixa ele aqui aí, você tá preso agora? Já gostei, já que vai gostar desse praga aí, tá preso, tá bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, não, peraí, vamos embora. Eu vou chamar uma coisa ali e vou avisar, peraí, rapidão, eu vou avisar. Você vai ver, eu vou te dar uns pegos em você, cara, para de roubar a motorizada dos outros, hein, agora você tá no óleo, cara, agora você vai se ferrar agora, hein, agora se deu mal, hein, cara. Agora você vai dançar nessa, hein, agora você vai pagar. Não, eu não ia roubar não, velho, tira eu daqui, velho, não ia roubar não, vou te levar um rapaz quebrado lá, vou dar um turno em você, cara. Eu não ia roubar nada não, velho, eu tava só zoando, você tá lascado agora, hein, eu não ia roubar nada não, tira eu daqui, velho, só quero ir embora, só, me liberta, só quero ir embora, só tá lascado agora, hein, só quero ir embora, só. Eu só quero ir embora, só, me liberta daqui. Agora você vai pagar pelo que você fez, hein, porque agora você tá lascado, hein, cara. Eu só quero ir embora, só. Eu só quero ir embora, só. Eu só quero ir embora, só. Obrigado.